Teu olhar A razão não sei o porquê Quero saber de você O que está acontecendo Não precisa me poupar Pode a verdade falar Não liga pro meu sofrer Quem sou eu pra te julgar Te forçar a me amar Se acabou o seu gostar Eu vou ter que entender A vida é assim Um dia é ruim Outro dia vai bem Se tratando de amor Pode haver de sabor Ninguém é de ninguém O que eu sempre quis Foi te fazer feliz Isto você já sabe Mas se sente infeliz E o que eu me fiz Deixa que tudo se acabe Não precisa me poupar Pode a verdade falar Não liga pro meu sofrer Quem sou eu pra te julgar Te forçar a me amar Se acabou o seu gostar 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 Eu vou ter que entender A vida é assim A vida é assim Um dia é ruim Outro dia vai bem Se tratando de amor Pode haver de sabor Ninguém é de ninguém O que eu sempre quis Foi te fazer feliz Isto você já sabe Mas se sente infeliz E o que eu te fiz Deixa que tudo se acabe Mas se sente infeliz E o que eu te fiz Deixa que tudo se acabe